Galerinha, hoje a minha mãe fez o bolo do dia do Halloween, então se vocês quiserem fazer um bolo igual o da minha mãe de Halloween, assistam o bolo do Halloween? Se vocês quiserem fazer este bolo, vem comigo! Bom, gente, eu imprimi estes desenhos aqui com o tema do Halloween, para a gente estar colocando em cima do bolo, tá bom? Para enfeitar, ficar bem legal. E se vocês gostarem, eu posso estar colocando na página do Face, para vocês, do bolo, nos meus bolos, e aí vocês podem estar salvando e imprimindo também, para fazer o bolo de vocês. Isso aqui é um papel cartão, uns canudinhos e fita crepe. Então, vamos lá. Já recortei todos os que eu vou querer usar, se der, se couber no bolo, como fica. Aí a gente pode colar o canudinho aqui atrás deles, né? Então, eu vou usar o Halloween. Vou colocar. Cor muito grande, não dá para cortar. Esse aqui é um canudo de tomar suco, refrigerante. Muxinha. Fazer isso com todos, tá bom, gente? Aqui eu já estou com o chantilly quase no ponto. Vou usar amarelo gema e vermelho natal. Acho que ele estava desfocando. Bom, vermelho natal e amarelo gênero, tá bom? Está chegando no laranja. E aí E aí E aí Se vocês acharem que o laranja ficou fraco, pode colocar mais amarelo e mais vermelho morango, até chegar no laranja bem forte. Vou usar o preto ameixa, e um pouco de azul gentes. Aqui eu tenho o bico folha e o bico 1M. Vou utilizar esses dois bicos para a decoração. O gatinho com chapéu de bruxa. Tenho um chapéuzinho de bruxa. Bico 1M. Vamos fazer uma folha. Bico folha. Bico. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto